São fortes. Registram o momento em que Andréa Silva Batista, de 37 anos, é assassinada a facadas, na portaria do condomínio onde morava em Aparecida de Goiânia. O homem que aparece nas imagens, segundo a polícia, é o namorado dela, Francisco Souza, que está foragido. A vítima e o companheiro estavam juntos há dois anos. Segundo os familiares, as brigas entre o casal eram frequentes. Andréa, inclusive, já teria registrado um boletim de ocorrência contra Francisco por agressão. Apesar dos desentendimentos, no mês passado, Andréa se mudou para esse condomínio para ficar mais perto do namorado, que já morava aqui com a mãe dele. Segundo a polícia, o casal passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. No início da noite, o homem saiu para continuar bebendo em uma distribuidora de bebidas aqui perto, só que sozinho. Ao retornar para casa, os vizinhos disseram que as brigas começaram. Inclusive, o suspeito começou a quebrar tudo dentro da casa da Andréa. Móveis, eletrodomésticos. Ela, com receio de que algo pior pudesse acontecer com o próprio filho de apenas dois anos de idade, que estava dentro do apartamento, trancou a criança em um dos quartos e correu aqui para a portaria para pedir socorro, para pedir que alguém ligasse para a polícia. Quando ela viu o agressor tentando sair, ela tentou impedir essa fuga, mas foi assassinada com vários golpes de faca. Quando a polícia militar chegou, um dos militares teve que arrombar a porta do quarto para resgatar a criança de dois anos, que já chorava muito e gritava pela mãe. No circuito de segurança, o homem aparece numa moto, pronto para sair. Andréa surge no vídeo, empurrando o namorado até ele desequilibrar e a moto cair no chão. O homem então ergue a moto, sobe no veículo e Andréa continua gesticulando, até empurrar mais uma vez o agressor, que cai de novo. É nessa hora que ele tira uma faca que estava na cintura e começa a golpear a vítima diversas vezes. Ele segura pelo cabelo da mulher e continua com as facadas no pescoço e nas costas. Mesmo muito ferida, a mulher ainda caminha pela saída de carros na portaria até cair de bruços. O homem aciona o portão, tenta ligar a moto, que não funciona, e sai empurrando o veículo. Nesse outro vídeo, já do lado de fora do condomínio, ele pega os pertences e sai caminhando. Andréa foi velada e sepultada nesta segunda-feira em Taguatinga. A família está revoltada. Um namorado covarde, porque essa maneira como ela foi assassinada foi covarde, porque fez ela se afastar de todos os filhos para fazer isso com ela. Então, assim, eu venho pedir justiça, que seja justiça de Deus, eu sei o que ele vai fazer. Mas aqui eu quero justiça, porque minha mãe foi brutalmente assassinada de uma forma muito covarde. Eu, como irmã e a todos os familiares, nós queremos justiça, que a justiça seja feita. Andréa deixa quatro filhos de 2, 15, 17 e 21 anos. A polícia ainda procura pelo criminoso. O investigado, ele foragiu-se, ele tinha já a passagem pela prática de crime de roubo, já tinha até sido recolhido em estabelecimento prisional pela prática do crime de roubo e até o momento não foi localizado.